Olá, eu sou o Eklechak e seja bem-vindo ao meu Meta Espaço. Bom gente, amanhã começa mais uma partida de futebol. Então vamos para o meu painel da copa. Vamos lá, cadê o painel da copa? Aqui. Para isso vamos utilizar esse jogo. Que tem uma interface exclusiva para a copa. A sequência do meu celular. Be forte, be forte. Tô longe. Bem-vindo pessoal a mais uma rodada de futebol Brasil Copa Tar. Gostei dos meus braços. Vamos lá. Olha lá, é o Carval do Brasil. Não vem do Brasil não? Veja, para esse jogo de amanhã o Brasil tem muita chance. Ele é o que tem mais chance. Tem mais de 60% de chance de ganhar essa partida. Então fica fácil chutar um placar, né? Com tantas chances de ganhar a partida. O Brasil já jogou contra camarões três vezes. Três vezes. E teve três vitórias. Camarão nem empatou. Que coisa, né? É um dado interessante. Então eu queria ver. Cadê o camarões? Vamos ver quem é o camarões. Cadê o camarões? É bandeirinha verde, vermelha, verde, vermelha e amarelo. Não, não é esse. Verde, vermelho e amarelo, mas não é esse. Ah lá. Aquele camarões. Verde, vermelho e amarelo. O Carval do Brasil. Verde, vermelho e amarelo. Com a estrelinha. Com a estrelinha amarela dentro do vermelho. E o Brasil está aqui. Como eu mostrei da outra vez, ele está aqui. Poxa, o que é que eu vou a isso? Que coisa, para com isso. Ah, entendi. Tchururu, tem as bolinhas aqui, né? Vamos lá, vamos voltar. O que é que vocês acharam do meu campo da copa? Muito bom, né? Vamos lá, continuando com alguns pequenos dados do jogo de amanhã. Brasil já se enfrentaram com camarões três vezes e já venceu as três vezes. Tem probabilidade de vitória em 60%. A primeira disputa do Brasil contra camarões foi em 29 de 11 de 2018. Brasil 1 e Camarões 0. É interessante, né? Vamos deixar para lá. Eu achei interessante. O segundo empate entre Brasil e Camarões foi no dia 22 de 6 de 2014. Camarões fez um gol. Camarões fez um gol e Brasil 4. 24 de 2004. Hehehe. Pois é. Exatamente isso. O terceiro desafio do Brasil e Camarões foi em 24 de 6 de 1994 Eu era bem novo 1994 Brasil 3 a 0 Resumindo Brasil fez uma porrada de gol contra Camarões Camarões até hoje conseguiu apenas... Nem vem outro O que vai vir agora? Brasil conseguiu 3 vitórias Está em chance de vitória Mas é provável que o Brasil vai ganhar amanhã Mesmo jogando com reserva, gente Agora vamos lá É uma nossa disputinha Aquele ali, Camarões Esse aqui, Brasil Vamos ver se eu melhorei meu jogo Vamos ver se eu melhorei meu jogo Deixa eu olhar um pouquinho Uhul! Brasil 1 Já deu Vamos ver Que diabos foi isso? Mas é só um mesmo, Brasil? Ae! Não, não, não! Vai, 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 vai... Dois! Brasil fez dois Brasil dois Camarões Camarões Zero Vamos lá Ah, eu posso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para, para, para Vai dar um chute legal Isso Vamos lá, vamos lá Vai, 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 bolinha Mais um pouquinho, bolinha Mais um pouquinho, bolinha 3 Brasil 3 Brasil 3, Brasil 3, Brasil 3 Eu ainda tenho duas bolas Vamos ver, eu estou pegando um jeito 4 E foi de primeiro e foi um ótimo chute E essa foi 4, gente Não é incontestável Foi 4 Vamos lá Ah não Ah não Brasil 4 Brasil apenas 4 O camarão está com desvantagem Mas eu vou me esforçar Eu vou me esforçar Vai, 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 vai Está indo para o gol Está indo para o gol Está indo para o gol Quase camarões Ele ainda está na ativa Não A bolinha voltou Vamos ver Vai, vai, vai camarões Faz um golzinho camarões Vamos ver se eu consigo voltar a bola Cadê a bola? Cadê a bola? O que é isso? Cadê? 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 Ah, é aqui lá Não, não pode estar Esse aqui é meu painel Só esse aqui mesmo Camarões Isso é para a próxima Tchau Tchau Vai para a corrida Ainda tem uma Duas Esse aí não é de nenhum time Uma, duas Três tentativas Quatro tentativas Deixa eu tentar puxar essa bola mais para cá Cadê a bola? Foi-se embora Assim não Assim é o que está a vida do camarão Isso Ah, estou começando a entender O vermelho vai para frente O verde vai para trás Vamos ver Vamos fazer o teste Não Não O verde vai para frente Três tentativas Camarão conseguiu três chutes a gols E foram feitos Aí vai se repetir amanhã Camarão Você só tem uma chance Agora Camarão Só tem uma chance Você já foi três vezes Perto do gol E não ganhou Não Não cai não Não cai não Vamos ver Vamos lá Não Infelizmente Não tem mais não Ah, ali tem uma bolinha A bolinha voltou É, o camarão ainda tem uma chance Mas não apareceu nem um bolinha mais aqui para o Brasil Vamos voltar Vamos tentar lá de novo Isso Vamos lá Bolinha E aí Está indo Camarão Camarão Está indo Está indo Vamos 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 Toca na frente não Deixa o camarão fazer um gol Até agora ele não fez nem um gol Chute bem fraquinho Vai Vamos Camarão 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 Conseguiu Conseguiu Camarão fez um gol Acabou a bolsa Três a um Camarão Não tem jeito eu fazer o replay aqui Mas vai ser É isso aí Corão Três gols Para o Brasil Um gol Para o Camarão Então Nesse sentido Brasil Vai continuar ganhando Ai que coisa E foi isso Com tantos jogos do Brasil Da Copa do Mundo Provavelmente o Brasil vai jogar com reservas Não vai jogar com sensulares Olha Minha mão Minha mão É um portal É um portal Esse é o terminal da Copa O meu painel De Brasil Versus Camarão Cadê? Vamos ver de novo Cadê o camarão? Olha lá Camarão O Brasil 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 Três Camarão Um Só um Só um camarão Só um camarão Só um camarão Um Dois Três Camarão Um Só um camarão Só um camarão Três Camarão Esse vai ser o resultado Final do jogo De amanhã Então Vamos ficando por aqui E vamos pegar um terminal do portal da Copa Vamos lá Vamos lá Sembora Voltando No metro espaço Vocês viram o resultado Que foi decidido na sorte Brasil Três Camarão Um Espero vocês amanhã no jogo E Minha bateria está acabando E Vamos ver qual vai ser o resultado Ver se eu acertei no meu palpite Até agora eu errei todos Vamos ver se eu acertei no meu palpite Brasil Três Camarão Um Sem mais delongas Espero que tenha cortado E Ah sim Um bordão Gente Não se esqueçam Se inscrevam No canal do Oi Kleshak E Até amanhã Na hora do jogo Gente Conto com vocês Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.